Nesta longa estrada da vida Falou com alguém que não posso parar Mas eu tenho certeza que ser campeão Alcançando o primeiro lugar A lógica é um desabouro que chega E o posto de um desnome E o outro nasce Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só que está em você O seu sangue, o seu desejo O seu desejo, o seu desejo E vai me ser Faço isso, até hoje O seu desejo, o seu desejo O seu desejo, o seu desejo O seu desejo, o seu desejo